Olha, mais um homicídio registrado aqui em Florianópolis. O Henrique Zanotto tem mais informações para nós. Henrique, boa tarde. Olá, Hélio Costa. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Nós já temos, Hélio, a identificação da 18ª vítima de homicídio aqui em Florianópolis somente nesse ano de 2018. Trata-se de Júlio César Gonçalves da Silva, de 51 anos de idade, que foi assassinado ainda durante a madrugada de hoje. Eram por volta das 13h30, quando o Copom, o Centro de Ligações da Polícia Militar, recebeu o telefonema de uma moradora da região da Vila União, dizendo que ouviu vários disparos. Quando os policiais chegaram no local, já encontraram o corpo da vítima com diversas perfurações e já sem vida. O caso agora está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da capital. E durante a quinta-feira, Hélio, o corpo de bombeiros recebeu um comunicado de uma mulher que foi encontrada boiando lá próximo à Ilha do Campeche, claro, já sem vida. Mas nós não temos ainda a confirmação da causa morte dessa mulher, se ela morreu por afogamento ou se há um crime, se ela foi assassinada, no caso, um feminicídio. Como o corpo já estava em avançado estado de decomposição, os bombeiros suspeitam que ela estaria já morta cerca de quatro ou cinco dias boiando na água, foi levado o corpo até o Instituto Médico Legal, mas ainda não há a identificação dessa vítima. Um detalhe, essa mulher, que foi encontrada com o corpo boiando ali na Ilha do Campeche, estava também com uma bolsa feminina. Por enquanto, são somente essas informações que foram repassadas também ao pessoal lá do IML. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.